Bom dia, manhã de 26 de maio com Charles Spurgeon. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Salmo de número 55, verso 22. O cuidado mesmo exercitado sobre objetos legítimos, se em excesso, tem em si a natureza do pecado. O preceito de evitar cuidado ansioso é seriamente incutido por nosso Salvador a nós repetidas vezes e é reiterado pelos apóstolos. Esse é um preceito que não pode ser negligenciado sem envolver transgressão, pois a essência do cuidado ansioso é a ideia de que somos mais sábios do que Deus e de que confiamos em nós mesmos em vez de confiarmos nele para realizar o que ele se encarregou de fazer por nós. Somos tentados a pensar que aquilo que degostamos, ele esquecerá. Trabalhamos para carregar nosso fardo cansativo, como se ele fosse incapaz ou não quisesse levá-lo para nós. Então, essa desobediência ao seu preceito simples, essa incredulidade em sua palavra, essa presunção em se intrometer em sua seara, tudo isso é pecaminoso. E mais do que isso, o cuidado ansioso normalmente leva a atos de pecado. Aquele que não consegue deixar tranquilamente seus problemas na mão de Deus, mas leva seu próprio fardo, está muito sujeito à tentação de usar meios errados para ajudar a si próprio. Esse pecado nos leva a abandonar Deus como nosso conselheiro, em vez disso recorrer à sabedoria humana, isso é, recorrer à cisterna rota, em vez de recorrer à fonte, um pecado que foi imputado a Israel na antiguidade. A ansiedade nos faz duvidar da benignidade de Deus, e por isso nosso amor por ele esfriará. Sentimos desconfiança, e isso entristece o Espírito de Deus, então nossas orações ficarão prejudicadas, nosso exemplo coerente ficará desfigurado, e nossa vida se tornará em busca por nós mesmos. Portanto, a falta de confiança em Deus, nos levará ao afastamento dele. Mas, se pela simples fé em sua promessa, lançarmos sobre ele cada fardo que nos sobrevém, e não nos preocuparmos com nada, porque ele se encarrega de cuidar dos fardos para nós, nos manteremos próximo dele, e fortalecidos contra muitas tentações. Tu, Senhor, conservas em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Que meditação maravilhosa, para hoje, colocarmos os nossos cuidados, na mão daquele que tudo pode, na mão daquele que tudo faz, na mão daquele que tudo resolve. Deus te abençoe, logo mais à noite, voltamos com mais uma meditação, com Charles Espúrgio. Manhã e noite, com Charles Espúrgio, o Seu Devocional Diário.